Guts and Glory, de novo, com o Larry, o Larry na cadeira voadora dele, vamos, vamos, isso, pegou um ponto, ai, ai, não tem como você virar, não, pra esse lado, meu Deus, que que tem um, que que tem um gás de cozinha atrás dele, não reclama não, você está voando numa cadeira, poucas pessoas tem essa chance, ai, 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 pega o ponto, pega o ponto, isso, meu Deus, ele está sem pé, meu Deus, sinto o homem de ferro aqui, vamos de cabeça lá, meu Deus, meu Deus, que horror, trágico, trágico, não se preocupe, temos um novo Larry, vamos, vamos, só aterrissar, só aterrissar, não, Larry, não, 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 isso, Vamos descansar um pouco aqui, né, com fome, vamos de novo, vamos, meu Deus, ai, 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 o que houve, não, vamos lá, isso, pegou o ponto, meu Deus, tem mão de flecha, meu Deus, pegou o ponto, isso, ui, ai, ai, não, meu Deus, está jogando a bola na cadeira, burrice, eu não, dale, de novo, vamos de, Oh, vamos de novo, só alinhar, ir, perfeito, chegamos, Larry morreu, mas chegamos, tudo legal, né, próximo, vamos com o Larry, voar, vamos, voar, vamos, voar, isso, pegou o ponto, isso, isso, não, 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 para essa frente, não, controla, 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 ui, 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 au, meu Deus, as pernas do Larry, Estamos com um novo gás de cozinha E um novo Larry Solta na parede, Larry O ponto está atrás da gente Isso, onde está o outro ponto? Do outro lado, Larry Meu Deus, onde está o outro ponto, Larry? Meu Deus, Larry morreu Está levando a flash Eu estou a fim de relaxar Só alinhar aqui e ir Ir Meu Deus De novo Não matem o Larry, por favor Ele é só um senhor com um gás de cozinha Não, não, não Avô e Larry Meu Deus, meu Deus Isso, vai arrastando a cara aí Tem como virar pra frente Programa aeroespacial não treinou a gente pra isso É claro Isso, sobe, sobe, sobe Para de gritar, Larry Só uma perna Você tem duas Meu Deus Sobe, Larry Não Sobe Isso Isso Vamos pegar o ponto aqui Vai com a cara no chão mesmo I can feel my face Parece uma galinha Sai daí, Larry Vai Vai Isso É um monte de luz esperando a gente Você perdeu a perna, Larry Não, não, não Amanheca, amanhe Amanhe que está difícil aqui Isso E aí, meu senhor Tudo bom? Estamos com problemas técnicos aqui Perfeito Tá um show de luzes ali Ah, não Porra, Larry Morreu na frente Vai, Larry Vai, Larry Confio em você Todos confiamos em você, Larry Nossa Chegada sensacional do Larry Nem parece que morreu 30 vezes, né Vamos com o Larry de novo Meu Deus Suve com a perna do Larry Sumiu Passa aqui Isso Oh, não Eu acho que isso é uns lasers que corta Pega o ponto, Larry Não Esse nível é sacanagem Não É o Larry morto ali, na flechada Esse aqui é um problema Esse aqui Nossa, passamos Nossa, passamos Não Não, Larry É pra morrer, não Tu é não morrer Quem é que coloca esses lasers na cidade Meu Deus Vira a cadeira, Larry Por favor Miriam a cadeira Que isso Não Não Larry, sai da árvore, Larry Eu não tô vendo nada Meu Deus, Larry Pare de gritar É só uma perna Meu Deus Estamos de novo com o Larry Passamos Passamos Não, não, não Vamos de novo com o Larry Ah, não Meu Deus Tá difícil, hein Oh, my leg Para de reclamar, Larry Você passou Não Escunho que os pontos de checkpoint em много longe um do outro Ai 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 Passou Passou Meu Deus Pare quieto Pare quieto, Larry Um checkpoint Um checkpoint para nós Isso Isso Ah Vamos descansar, Larry Com fome, tem pão? Oh, não! Vamos, Larry! Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Tem um troço pendurado em mim. O Larry tá pintando toda a rua de vermelho, mas tudo bem. Não está tudo bem porque morremos, mas está tudo bem porque estamos aqui. Pessoal, passamos os lasers do lazarento. Se a gente ir reto, se a gente ir reto é isso aí, Larry. A 200 por hora. Perfeito! Perdeu a perna, mas chegou.